Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os monstros por trás da sua infância. Lá no canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora entender esse vídeo aí, porque, né, tem muita coisa bizarra que a gente via na nossa infância que deixava passar despercebido. Por quê? Porque nós éramos infantis. Eu tô passada, chocada. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Pelo menos deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. Eita, essa poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Tem rolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, ó. Apesar desse vídeo se basear em personagens populares de filmes, séries, desenhos e animes, o conteúdo do mesmo contém análises críticas, linguagem e humor que não está focado em um público infantil. Ou seja, se você é um infantil... Vaza. Sai daqui. Tem meão de doze. Sai! Calma, cara. Mete o pé. Mais ou menos o que você quer dizer. É ele, tá? É ele, tá? Aham. Oh, quatorze anos! Ai, ai, eu tenho que falar com essa mania de querer destruir a infância das pessoas. Mas, você precisa conhecer. Que medo é que é o Armonius por trás da sua infância? Infelizmente, esse vai ser um vídeo polêmico. Isso tem muitas piadas. Pois no vídeo de hoje vamos falar de pessoas. Pessoas que, mesmo você não conhecendo, fizeram parte da sua infância. Mas que fizeram coisas terríveis. Sendo que alguma dessas coisas não se sabe direito ser verdade. Pois, pelo menos um desses casos são apenas teorias. Peraí, se for o que eu tô pensando, eu acho que eu vi um vídeo parecido com esse no canal Cartoonizando. Ele falando de algumas coisas que aconteceram. Até de produtores aí que querendo fazer besteira com atrizes. Merins, né? Você que me entende. Então, eu não vou nem ficar aprofundando aqui. Só ver se é isso mesmo. Mas, pelo teor aqui que ele começou, eu acho que é isso. Mas, eu espero realmente que você consiga sair desse vídeo sem vomitar. Porque o tamanho do lixo que você vai descobrir por trás da mídia do entretenimento é algo indesvível. Merda, essas palavras foram as que eu inventei agora. Se você gostar do conteúdo, se bem que eu acho meio difícil você gostar do que você vai ver aqui agora. Mas, se você quiser ver mais vídeos do gênero, deixa o like. Redes sociais estão tudo no comentário fixado. E, bora, bora. Butch Hartman. Ele foi a minha menos cumprida de uma das séries animadas preferidas da minha infância. E não só da minha, claro. Padrinhos Mágicos. É isso mesmo que eu pensei. Será assim como eu disse no vídeo do Jets? Eu era tão viciado nesse desenho que até hoje eu decorei as falas. Viva! Isso dói. Não, Córdo. Você tem que dizer ai quando dói. Viva! Ai quando dói. Pelo menos até a sexta temporada, antes daquela desgraça nascer. Ele também criou Danny Fanto, outra série pica. Ele entrou na Nickelodeon em 1997 e deixou ela em 2018, após uma temporada impressionante de 20 anos. Seu último programa feito na Nick foi Bansai, é uma fera. Que teve um fim prematuro devido ao seu criador ter saído da emissora. E ainda bem né, porque vamos combinar aqui. Desenho ruim dá mais pouco. O que ele fez pra estar nessa lista? Bom, de aparência ele parece ser um cara legal, gente boa. Só que né, as aparências... Salafrário. O cara fez e falou tanta merda que é praticamente impossível colocar tudo nesse vídeo. Em 2016 ele abriu seu canal no Youtube. E Danny então não parou de se meter em confusão. Não só pelo seu ego de ficar toda hora se gabando de suas realizações. E de quando se considerava muito bom. Soando tão arrogante a ponto de não aceitar de jeito nenhum ser criticado pelos seus fãs. Que era considerado por ele... Mano, é um absurdo, cara. Mano... É a mesma coisa, cara. Mano, isso daí, cara. Eu acho muito ridículo a pessoa que tem esse sucesso e faz isso com as pessoas, tá ligado? É a mesma coisa que eu, por exemplo. Alguns vídeos aí atrás eu falei pra vocês a respeito da consideração que eu tenho por vocês. Do agradecimento que eu fiz também pra vocês. Por vocês estarem no meu canal aqui. Mano, eu tenho que ser grato a vocês. Porque se não fosse por vocês, eu não seria conhecido. O meu conteúdo não seria conhecido. Da mesma forma que esse cara não seria conhecido. O conteúdo dele não seria conhecido. No caso, o desenho que ele fez. Que eu também adoro padrinhos mágicos. Cara, eu amava ver esse desenho. Pra mim é um dos melhores desenhos que esse filho da mãe fez. Isso daí não tem como discordar. Mas é como se ele estivesse falando assim. Ah, seus lixos, seus merda. Vocês me deram um sucesso. E eu faço o que eu quiser e acabou. Cala a tua boca e deixa o que eu faço do jeito que eu quiser. E feuda-se. O que vocês acham? É basicamente isso. Sabe? Mano, é... LIXO! Como pelas suas campanhas. Como, por exemplo, em 2018. Quando ele engana seus próprios fãs que doaram 268 mil dólares para um serviço de streaming que ele prometeu lançar. Intitulado Oaxes. Esse serviço que ele prometeu lançar deveria ser uma compilação de programas, séries e outros conteúdos voltados para a família. Permitindo até que o usuário postasse seu próprio conteúdo. Desde que seja para a família. YouTube 2.0. Quando, na verdade, se tratava de uma iniciativa de um serviço de streaming de conteúdo cristão. É, e aparentemente ele não mencionou isso em seu kickstart. Essa parte eu não lembrava não de ser conteúdo cristão. Mas eu lembro dessa parte que tá sempre preso aí. E a doação que seus fãs fizeram para um serviço de streaming que ele prometia ser uma coisa, quanto, na verdade, era outra. Ou seja, o arrombado praticamente roubou seus fãs. E quanto ao serviço de streaming que ele prometeu lançar? Bom, já se passaram dois anos desde que a meta foi atingida. E a rede de streaming ainda não foi lançada. Deu uma dia de maci... Olha a língua. O site eles afirmam que estão quase prontos. Parei, parei, não falei nada. Mas passaram dois anos. Não vão lançar essa bosta de jeito nenhum. E como vocês devem ter notado, ele é um cristão muito devoto. Sinceramente, eu meio que tô tentando não falar nada. Eu tô pensando umas coisas aqui, mas, mano, é melhor eu ficar quieto, porque, sinceramente, olha, eu vou te contar, mano. Caraca, mano. Tá vendo? É por causa de pessoas... Ai, mano. Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu erro. Como eu já falei pra vocês, eu sou um cara muito falho, pecador. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas, mano, tem pessoas que parecem que fazem um negócio que é pra envergonhar mesmo o evangelho, tá ligado? Tem pessoas que já tem uma aversão ao evangelho. É um cara que faz isso, ainda mais botando um dinheiro, assim, das pessoas, falando que vai fazer uma coisa e não faz. Meu amigo, mano, eu fico muito perto da vida com essa parada, mano. Putz, o fato de eu ter ficado 16 anos na Universal me fez ficar mais crítico ainda com essas questões aí. Ter ficado lá e ter saído justamente por causa da demora, cara, eu fico... Ai, se arrependimento matasse, mano, vou te contar. Mas, como eu falei num vídeo anterior, todas as coisas que eu fiz de certo, de errado, se eu tivesse uma máquina no tempo, eu não voltaria pra desfazer, porque serviram pra me moldar hoje. Mas, ao mesmo tempo, me bate naquela coisa assim, na cabeça que fala, caraca, mano, quanto tempo que eu fiquei, por que que eu fiquei tanto tempo assim com pessoas desse tipo que se dizem cristão e faz isso? Mano, é... Ai, cara, olha... Ai, Deus, perdoa. O problema é de certas crenças ignorantes que ele tem. A própria esposa dele também é muito devota, igual a ele. Tanto que ela criou um evento cristão onde levaram algumas pessoas que, supostamente, foram curadas de doenças como bipolaridade e autismo. E quando ele não está desenhando seu canal no YouTube, está dando declarações polêmicas, dizendo que pessoas introvertidas são, na verdade, pessoas egoístas ou muito egocêntricas, pois, abre aspas, faz outras pessoas se sentindo desconfortáveis quando estão perto delas. Fecha aspas. E a pior delas foi quando ele disse de forma sarcástica que a dubladora atual do Timmy Turner foi culpada pela morte da indica dubladora que estava designada para ser a voz do Timmy Turner, deixando ela super constrangida. Mano, é de se admirar, né? Considerando sua opinião sobre a depressão. Pois, segundo ele, em seus tempos a depressão não existia e que isso foi a invenção da mídia moderna. Esse cara aí deve estar bebo. Ele está viajando na manhã, chamando o rugu de meldoro. É isso aí. É verdade, mas você acha que da boca desse cara já não saiu merda o suficiente? Bom, eu não sei se você sabe, mas Butch cobra para fazer fanartes para você. Você só precisa mandar 200 dólares para ele e ele faz uma fanart para você. Nossa. Uma fanart simples e o melhor de tudo, copiada de outra pessoa. Tá de sacanagem, eu com a cabeça de larga atispa asiática. Em um desses episódios, ele copiou uma fanart da Mikasa de um artista japonês. Mano. E esse foi Butch Hartman, um cara que fez a sua infância, segundo ele, mas que hoje em dia está com a carreira completamente acabada. Por que será? John Crickfalucci. Ele foi o criador de ninguém menos que o Ren Stimper, um dos desenhos mais bizarros que eu já vi. Cara, eu acho que eu já vi esse desenho realmente, mano. Ele é muito louco. O Ren arranca as veias da gengiva com uma pinça. Oh, eu lembro disso. Meu Deus. Obrigado, Vicinete, por me lembrar dessa merda. Pois é. Esse desenho causou bastante polêmica nos anos 90, não só pela sua violência, humor negro e insinuações sexuais que a série tinha, como também pela relação de John com a Nickelodeon que foi cada vez mais se deteriorando com a medida em que os prazos da produção dos episódios não eram entregues. E tudo piorou ainda mais com a produção de um certo episódio que fez a Nickelodeon falar assim. Não. Chega. Já basta. Não podemos levar isso ao ar. O que causou sua demissão em 1992. Nossa. Depois de parar no olho da rua, ele continua ainda produzindo outras animações medonhas no seu estúdio de animação Spanko. Vicinete, tinha um estúdio próprio de animação que produziam animações como The Ramping Friends e anos depois chegou a ser recontratado para produzir a versão adulta de Ren e Stimp. Sendo que ambas foram um completo fracasso e nunca chegaram a ter o mesmo sucesso que sua obra original. Ai. E como se não bastasse ele perder a própria obra que ele criou, tem um belo histórico de fracasso e aparecendo na mídia xingando outras animações e em 2018 ele foi acusado de ter tido relações sexuales com menores de idade. Chegando as duas mulheres que denunciaram ele, ele usou sua fama nos anos 90 para explorar e abusar de duas meninas que tinham sonho de se tornarem animadoras. E por incrível que pareça, isso não era segredo nenhum. Ele contava de boa para seus colegas onde trabalhavam em seu estúdio. Não só isso, como também compartilhava fotos íntimas de menores de idade. Ou seja, ele não só tinha material ilegal como também ele mesmo criava esse material ilegal. Além disso, elas relataram que os dois filhos sofriam ameaças, porque foi desmentido pelo seu advogado. Mas o mesmo admitiu que ele teve sim relações com uma garota de 16 anos. Aliás, muita gente que esteve perto de John retrata ele como um cara insuportável, difícil de trabalhar, tratava muito mal seus colegas e muitos dos aspectos que vemos em Ren e Stimp vem de sua personalidade doide. Estão assustados, não é? Eu vou arrancar o braço de vocês. E sabem o que mais eu vou fazer? Eu vou bater em vocês. Aliás, se você quer saber mais sobre essa história, eu recomendo que você assista ao documentário The Happy Happy Joe Joe The Rain e Stimp Story lançado em 2020. Depois de todo esse fusoê, Joe chegou a fazer um pedido de desculpas de 11 páginas. Segundo ele, tudo que foi relatado não é verdade. E que na verdade era... mais ou menos, mais ou menos, mas não tudo. E que tudo isso foi motivado pelo seu transtorno bipolar bem diagnosticado. Transtorno de hidrola farofa, né? e hiperatividade. Só que... isso piorou ainda mais a situação, já que o pedido de desculpas foi visto como uma tentativa de desviar culpa. Sabendo disso, você ainda continuaria fã de Rain e Stimp? Bom, no meu caso, sim, eu ainda vou continuar gostando. Eu até uso músicas de fundo da série de vez em quando, caso você não tenha percebido. E assim como também vou continuar gostando de Os Padrinhos Mágicos, porque, mesmo seus criadores sendo uns belos de uns filhos da pãe e seu, essas séries não deixam de ter seus brilhos. Dan Schneider. Talvez você não conheça, mas esse cara que parece filho de Faustão fez muito parte da sua infância. Agora pense em uma série da Nick que você assistia na sua infância. Vou te dar 3 segundos. 1, 2, 3, pensou? Calma, cara. Calma. Com certeza ele criou. Ou esteve envolvido de certa forma. Ele produziu séries como Ken and Kel, Jack Josh, Leandro também, Icarly e Zoe. Icarly eu vi pouco. Cara, se você não assistiu nenhuma dessas séries, mano, pelo amor de Deus, que infância é essa que você teve? Também produziu séries como Henry Danger, Game Shakeries e Sam e Cat. A partir de aí aparentemente já perdeu um pouco a criatividade. E além de produzir, ele também já fez várias participações em diversas séries e filmes, como no filme Good Burger. Ah, isso eu ouvi. É um dos melhores filmes da sessão da tarde. Isso eu ouvi, isso eu ouvi. O Good Burger está aqui há mais de 40 anos. Adoram a gente. Bom, nem todos. E ninguém vai levar o Good Burger à falência. Ou seja, o cara praticamente se tornou um dos chefões da Nickelodeon, pois tudo o que ele fazia se convertia em sucesso. Além de ter criado sua própria empresa, a Schneider's Bakery. Inclusive, eu já falei desse cara em um vídeo de 3 anos atrás. Só que como todo vídeo antigo de canal, ficou uma merda, né? Falta de informação, áudio horrível, dicção pior do que ela já é. Se você quiser lá ver e me zoar um pouco, fica à vontade. Mas vai ser quase um remake resumido daquele vídeo. Pois, assim como eu falei naquele vídeo, nem tudo sobre esse cara são flores. Eita. Sua relação com a história durou entre 1994 até 2018, quando a Nickelodeon anunciou que não renovaria o contrato com a empresa dele. O que acabou resultando na sua demissão e no cancelamento da série Game Shakers? O motivo da demissão dele nunca foi realmente esclarecido pela emissora. Só foi falado que ambas as partes concordaram em se separar. Mas, assim, né? Por que a Nickelodeon que, né? Como você já deve ter percebido, só contrata, ó, gente fina, demitiram o cara que era a mina de ouro do canal? Porque, vamos combinar aqui, né? O cara só fez série pica. Bom, você viu outras especulações deixando isso bem claro, muitos acreditam que ele foi demitido porque o cara estava atolado em acusações de assédio. Existem várias teorias. Alguns diziam que ele tinha um comportamento estranho e que assediava as atrizes mirins que trabalhavam nas suas séries. Outros diziam que ele era meio temperamental. Inclusive, se você pesquisar o nome dele no Google, você vai achar umas imagens bem estranhas. dá pra notar claramente que as atrizes não estão muito confortáveis. A Miranda nessa volta está praticamente chorando, alguém te chamou metaforando, pelo amor de Deus. Não, realmente. Outra coisa bem estranha nesse cara é que ele tinha um certo fetiche por... pés. Inclusive, é uma das coisas que mais tinham nas suas séries, cenas relacionadas a pés. E essa teoria dele ter fetiche por pé não era mais reforçada pelos seus tweets. Em um dos mais desconhecidos, ele criou uma hashtag pra promover a série Sam Cat que na época estava sendo lançada, mas com um pedido num tanto inusitado que os fãs mandassem foto dos seus pés com o nome da série. Sinistro. Aliás, se você analisar séries como I, Carly e Victorious, vai ver que o que mais não faltava era insinuações adultas com as atrizes Mirim sendo sexualizadas, considerando que era um espaço de um canal infantil. Enfim, existem muitas outras teorias e acusações sobre esse cara, mas ao contrário do criador de Ren Stimp, ele nunca chegou de fato a ser denunciado oficialmente, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, tá? E todas essas teorias e acusações foram feitas de forma anônima. Ou seja, não sabemos se tudo isso é verdade ou é teoria inventária da internet que o pessoal vai passando de pessoa pra pessoa. como um vírus. Aliás, o próprio Dan nunca chegou a tocar no assunto. Pode ser que ele tenha apenas saído da emissora por não terem mais interesse. Mas, que é bem suspeito, é, né? Vamos combinar aqui. Eu não me surpreenderia se toda essa sujeira e outras coisas ocultas fossem verdades. Pois, pessoas poderosas costumam sim sair impunes dos seus crimes. Enfim, me diz o que você acha sobre todo esse assunto. Qual dessas polêmicas te abalou mais? E se eu esqueci de alguém? Comenta aí, valeu? Mano, o segundo aí realmente foi o mais pesado. Teve o primeiro que eu fiquei bolado com ele porque envolveu uma questão religiosa e tal e eu meio que passei... Eu já não vou ficar falando toda hora a mesma coisa não porque você já entendeu o que eu queria dizer. mas esse segundo aquele que fez aqueles dois bichos lá eu esqueci o nome dele de novo, mano. Putz, cara. Mas eu lembro que eu assisti esse desenho. Realmente é um desenho assim, bem louco, assim, bem pesado. Mas tem a sua graça, tá ligado? Mas, sei lá, mano. Todos esses aí, mano, meu Deus do céu, são estranhos demais. E, cara, eu não fico surpreso quando eu vejo escândalo desses produtores aí com relação a P, Do, né? Você já entendeu o que dizer. Ou então até abuso, Sequi, né? E, cara, não me surpreende. Não me surpreende. Até porque tem pessoas principalmente atrizes, né? Infelizmente é uma realidade que muitas dizem em voz alta eu faço qualquer coisa para alcançar o sucesso. E aí vem uma praga dessa Deus me perdoe mas vem um cidadão desse aí vamos falar assim que é melhor que ouve isso daí e ele não quer saber se é menor se é idoso se é jovem não tá nem aí. Ele vai fazer ah, você quer? vai fazer qualquer coisa mesmo? Tem certeza? Então, olha só vem aqui no meu camarim para a gente conversar. Mano, eu não duvido que aconteça essas paradas aí não acontece muita coisa errada isso daí só foi uma pontinha do iceberg que o Vício Nerd mostrou. Se a gente for cavar bem mais ali eu acho que tem muito mais coisa mas é complicado, né? É complicado demais bicho é muito complicado. Gente, eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o meu vídeo meus comentários quero agradecer a todos que são membros do canal aqui tem me apoiado muito aí o meu trabalho tem me dado ânimo e força para continuar a trazer vídeos legais aí para vocês vocês conseguem animar o meu dia e eu tento também o máximo que possível animar também ao seu dia então, muito obrigado por estarem aqui é claro, eu não agradeço só vocês que são membros mas todos os inscritos que compõem aqui o canal tá bom? não fosse vocês não existiria Alexandre na área então, muito obrigado tamo junto eu vou ficando por aqui um abraço a todos até a próxima e valeu você deu hate no canal do negão? sim, e daí? o tubarão tá aí pra te pegar ih, rapaz Alexandre na área aaaaaaah